Eu tô sofrendo, porra bicho, tá doendo, tá doendo pra chuchu É uma dor que me incomoda, essa tal de hemorróida vai acabar com o meu cu Já não sei mais o que passo, dói por cima, dói por baixo Não aguento mais sofrer Eu não vou ligar pra nada, vou encher o cu de pomada e eu quero ver doer Tá difícil de pegar, não consigo nem sentar, é demais a minha dor Vejo quanto tô sofrendo, porra bicho, tá doendo, o meu cu virou uma flor Fui fazer uma consulta, doutor filha da puta, resolveu me operar Vejo quanto tô ferrado, tô cuco costurado, não consigo nem tragar Ah, 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 ah Amém.